Opa! Abrindo a lente mais uma vez, estamos aí juntos outra vez. Sejam bem-vindos nesse canal. Vamos começar um vídeo contando histórias de obra, né? Ó, histórias de construção. Nós estamos aqui com a varanda feita. Nós temos a laje terminada. Quer dizer, ela está terminada, a parte superior da laje, né? Porque, vamos lá começar, ver se eu consigo desenvolver para falar direitinho as coisas. Uma laje, quando ela é nessa condição, uma laje exposta, uma laje aberta, ela tem que ter uma impermeabilização. E todo o processo de impermeabilização já começa com queimando o cimento. Se você não queimar o cimento, você não impermeabiliza. Muita gente não sabe, mas o cimento é um impermeabilizante. É por isso que se queima cimento no piso e depois você pode jogar água, que a água não penetra. Mas isso são técnicas muito antigas, né? Então, nós estamos aí, beirando 2020, e existe muita tecnologia dentro da construção. Uma das tecnologias são essas aqui, ó. Isso aqui é um polímero sintético, entendeu? E ele, quando seca, ele toma essa... Ele toma uma plasticidade, entendeu? Ele é impregnante. Para tirar isso da mão, não é um problema. É sempre bom usar a luva. Mas aí você olha assim, né? Fala, honra! Está pronto? Está pronto a parte superior da laje. Isso que você está vendo aí em cerâmica, isso é um bandou que eu fiz. Porque quando a água se precipitar aí por cima, ela vai correr para isso. Não está sendo instalado calha, nada, porque... Isso aí ainda tem muita obra para ser feita, né? Mas eu quero só dar um pulinho aqui em cima para você dar uma olhada como é que é. O que que causa, né? Porque o branco, ele permite que você tenha uma diminuição na temperatura interna do ambiente. Olha que bonito ficou isso aqui, ó. Olha aí, ó. 80 metros de laje. Certo? Impermeabilizada com 3 demãos de impermeabilizante. Aqui a água não entra. Impossível. Você já viu a quantidade de ferro que está aí em cima à espera? Então, tem muito construtor que faz o seguinte. Ele chega aqui na ferragem à espera e deixa 30, 40 centímetros à espera. Isso não é construtor. O construtor, ele vai deixar 1 metro de ferro à espera para poder amarrar a coluna. Porque veja bem, a fundação dessa edificação é para suportar outra laje aqui em cima. É por isso que tem aqui 16 colunas aqui à espera. Então, eu vou fechando o vídeo, já está longo aí. O dia está nascendo. Eu queria mostrar isso, né? Que até a posição da edificação, você tem que ver aonde o sol nasce. Aonde o sol se põe. Certo? Para você fazer uma posição melhor dentro da casa. Agora são 7 horas da manhã. Olha que maravilha, cara. O sol onde entra. O sol entra totalmente na parte interna pela manhã. Ficou muito bacana. Muito bacana. Meio. Mas vamos aí até o próximo vídeo. Obrigado.